Gente, eu já estou começando a preparar o amaciante que a Antônia Gomes me pediu, tá? E também, deixa eu ver o nome da outra pessoa aqui, antes que eu esqueça, né? Ela me pediu pra fazer com glicerina. Eu já fiz, mas eu vou repetir, pois elas pediram, então por isso eu vou fazer, tá? A água já está no fogo, dois litros, tá? De água. Então, vou fazer com dois sabonetes líquidos e vou tentar, não sei se vou conseguir, quero ver se consigo fazer 12 litros ou mais, somente com dois sabonetes, tá? Então, vamos ver se eu consigo fazer. A água está no fogo, eu estou ali ralando e já volto com vocês, tá? Estou falando assim, baixinho, meio molinho, porque eu estou com sono e são exatamente 2h20 da manhã, tá bom? Até daqui a pouquinho. Bom, gente, você já conhece minha canelinha, né? Eu vou colocar aqui o sabão, tá? Na água fervendo. Eu estou com um pequeno probleminha, porque eu estou com muita receita ainda nos baldes, bacias, que eu estou adiando para o meu máximo, posso estar gravando todos os dias, por isso que eu estou até de madrugada. Então, eu vou deixar aqui mesmo, tá? Aqui vai virar tipo uma base, vai derreter, mas esse não vai ser o descanso dele não, tá bom? E depois nós vamos ver como é que vai ficar. Eu vou acrescentar todos os outros ingredientes, mas nós vamos deixar aqui até amanhã. A água já ferveu, eu vou abafar, tá? Para que se dissolva naturalmente, vai dissolver, porque aqui, ó, eu coloquei esses dois, tá? E tem óleo de amêndoa e lanulina. Mas, mesmo assim, eu vou colocar ainda a essência de camomila, que eu gosto muito, tá, gente? Então, vamos lá, que até amanhã a minha receita está pronta. Aí eu vou poder pegar a bacia ou o balde. Gente, eu resolvi fazer aí mesmo, como é uma panela que eu só uso para isso, e eu coloquei o sabonete, ó, como eu disse, ó, dissolveu muito, 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 muito rapidamente. Então, eu vou colocar agora 300 ml de álcool, ou vinagre de álcool, tá? Vou terminar esse aqui. Então, aqui tem 200 ml, vai ferver. E aqui, agora, mais 100 ml. Misturar. Sempre é bom a gente dar uma misturada, tá? E aqui eu posso também, gente, colocar o clorante, tá? O cheiro está ótimo. Maravilhoso. Hoje eu vou dar uma preparada para que... Porque eu tenho que deixar ele descansar por 12 horas mesmo, né? Eu vou colocar 100 ml de glicerina bidestilada. Assim como foi pedido, pra que eu coloquei a glicerina bidestilada. Agora, gente, vou colocar aqui... Vou até colocar aqui dentro mesmo, pra poder aproveitar um pouquinho aqui. Um litro de água fria. Teria que colocar dois, mas eu vou colocar um só, porque eu sei que dentro da panela não vai caber. Então, aqui agora, nós podemos deixar descansar 12 horas. Eu ia ficar esperando até amanhã. Aí, quando eu vi que eu botei o sabonete aqui, ele dissolveu, tá? Então, isso aqui vai ser a nossa base. Não terminei de colocar todos os ingredientes. Eu já disse a vocês que eu vou colocar, tá? Mais cheirinho aqui. Cheirinho bom. E eu quero tentar, tentar fazer 12 litros. Algumas vezes a gente chega até lá, né? Eu acho que sim, né? Já chegou até mais. Então, gente, nessa receita aqui, até amanhã. E a gente vai continuar em outras receitas. Vamos lá, gente. Vamos dar continuidade, então, a receita que nós estávamos fazendo ontem, do amaciante, que foi o pedido da Antônia Gomes. e tem uma outra também, que eu tenho que encontrar o nomezinho dela aqui, que ela me pediu para fazer com glicerina bidestilada. Então, nós colocamos 2 sabonetes, nós colocamos 300 ml de vinagre, nós colocamos 100 ml de glicerina, nós colocamos somente 3 litros de água, porque eu estava sem a bacia, lembra? Aí, eu não coloquei. Então, só tem 3 litros de água, e eu deixei aqui, né? A gente estava fazendo de madrugada. Então, você já conhece a minha panelinha, eu vou colocar aqui agora. E aqui dentro mesmo, eu vou colocar mais 4 litros de água para ferver. Certo? E já volto. Gente, os 4 litros já esquentaram, ferveram não. Tá com essa espuminha, porque eu falei que ia botar na mesma panelinha, tá? Então, eu vou colocar logo direto, 4 litros. Então, aqui tem 7. Já tem mais 2 litros ali no fogo, que eu coloquei, para ferver. Tá? Vamos ver se vai ser necessário usar. Então, a pessoa, a Antônia Gomes, ela me perguntou, como é que eu faço amaciante? Olha, Antônia, eu acho que eu já até expliquei isso no começo. Você pode fazer com sabonete, com glicerina, você pode fazer sabonete com vinagre de álcool, você pode fazer sabonete com leite de rosas, que eu amo, todo mundo sabe que eu sou apaixonada por leite de rosas. Você pode fazer somente água e o vinagre de álcool, e uma fragrânciazinha, você pode colocar, coloca corante, se você tiver o corante, para poder estar fazendo, tá? Você, além do sabonete, você pode também fazer com creme de cabelo, ela me pediu que explicasse. Com creme de cabelo, você pode colocar o creme de cabelo, você pode colocar o vinagre, você pode colocar água, você pode colocar aqui, ao invés da glicerina, você pode colocar o açúcar, e pode também colocar bicarbonato, corante e essência. Com tudo isso, você consegue fazer amaciante. Até mesmo você deixar assim, ah, vou fazer um sabonete líquido, o sabonete líquido passou no ponto, o que eu vou fazer agora com isso aqui? Eu vou jogar fora? Ah, eu acrescento uma glicerina, faz uma glicerinazinha, tem muita gente que fala, ah, o meu está muito ralo. Quando o meu sabonete líquido sai ralo, eu faço logo assim, eu boto uma glicerina, então eu boto aqui uma aguinha com açúcar, entendeu? Um pouquinho de vinagre, e eu já transformo em amaciante. Então, isso aqui é uma dica, tá? Uma dica que ela pediu para dar, por isso que eu estou falando muito, tá bom, gente? Agora, eu vou colocar bicarbonato nesse aqui. Eu não costumo colocar nos meus outros, não, mas eu vou colocar. tá? Eu estou com um copinho aqui, eu queria colocar colheres, senão a gente não vou, não. Se cair, aí não tem problema, não, tá? Porque o meu bicarbonato, ele é em pacote, enfiando a colher, olha como é que ele é, tá vendo? É muito ruim para... Isso, agora... Agora você caiu bonito. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou colocando devagar, vou tentar, né? Já viu ansioso ser devagar? Linguagem, né? Ó, não falei? Foi uma benção. Ai, André, mas dá uma corzinha tão... Calma aí, gente, a gente está começando o negócio agora. Tem uma cor aqui bonita. Tá? Então, são dicas que eu estou dando e que eu espero que dê certo. Vou dar uma lavadinha aqui, tá, gente? O copo descartável. Ó, pra gente aproveitar. Meu dedinho não entrou, não, tá? Vou sujar a minha mesa. Então, a gente tem que mexer assim mais ou menos dois minutos pra que ele possa se misturar com os outros produtos que já estavam aqui. Nós sabemos que o bicarbonato ele limpa, é bactericida, ele conserva também. e ele dá a espessura. Faz com que fique mais espesso. Tá? Mas o bicarbonato, ele é assim, é tipo manivelo. No manivelo, entoa aquele fogo de antigamente, sabe? Quando você botava o carvão, aí você acendia, entoa a madeira, aí ia abanando o dia todo pra quando chegar de noite o fogo pegar. É assim o bicarbonato, gente. Eu, eu qualifico assim. Então, é bem assim. Aí a gente tem que deixar aqui essa mistura descansar, que tem sete litros, tá? Eu vou lá agora pegar os outros dois litros para a gente colocar aqui. Rapidinho, 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 correndo. Já estou chegando aí com a água perdendo. Pronto, ó. Mais dois litros. Mais Andréia, nove litros. Pois é, gente. Já fiz até mais quantidade. Às vezes dá certo e às vezes não, né? Mas vai dar certo. Tá? Vai dar certo sim. Agora nós vamos colocar uma corzinha. Vamos colocar hoje, Andréia? Vamos. Como ela não me disse se uma massinha era pra bebê, menina, menino, eu gostei do rostinho. Vamos ver se meu rostinho ainda está funcionando. Eu vou colocar uma certa quantidade hoje. Eu já vai colocar... Por isso que eu estou colocando já hoje. Porque aí, se amanhã não tiver na humanidade que a gente quer, a gente acrescenta mais. Abençoado o telefone tocando. Toca, toca, telefone. Estava deixando ele aqui perto de mim, mas só que a gente estava de brincadeira. Então, eu estou... Vendo, minha filha já chegou, já atendeu. Ela não se ligou que eu ainda estou aqui gravando e vocês estão aí ouvindo ela falar. Quando ela sabeu, eu morri de vergonha. Então, gente, vamos deixar descansar por 12 horas. Aqui tem 9 litros. Tá? Se for necessário, amanhã, eu acrescentarei um pouquinho do nosso creme de cabelo. Porque eu não quero que ele fique tão líquido. tá? Também não quero que ele fique grosso. Sem sair da garrafa. Mas antes da gente deixar descansar, nós vamos fazer ele trabalhar um pouquinho agora. Vamos trabalhar junto com ele, né? Eu vou dar uma boa batida com o mixer. e aí vai Eu vou batendo aqui e já volto, tá? Bom, gente, agora vamos deixar descansar, tá? Por 12 horas, olha como é que já modifica, olha. Como é que já tá ficando denso, ó, gostoso, né? Tá um cheirinho maravilhoso, tá bom? Então agora vamos deixar descansar e vamos descansar também. Bom, gente, vamos voltando com o resultado do nosso amaciante que foi pedido pela Iranilda. Ela pediu pra eu fazer uma amaciante com glicerina bidestilada. E nós também temos uma outra, que eu vou ler o nomezinho dela ali agora. O nome dela é Antônia Gomes. A Antônia pediu que eu explicasse direitinho como se faz, porque ela não sabia. Gente, meu mixer tá morrendo de medo, porque ele tá entrando água e eu tô tudo. Mas, Deus abençoe que eu não fico crudada aqui, não. Eu vou dar uma batidinha, tá? Antes de a gente encerrar. Eu vou dar uma batidinha. Gente, tá super perfumado. Eu falei com vocês que eu pretendia colocar a essência. Nem vou colocar a essência, tá? E falei pra vocês que talvez hoje eu poderia colocar o... Creme de cabelo, tá? Tá lembrado? Vou colocar não porque o bicarbonato, ele vai a cada dia mais, fazendo com que ele fique mais espesso. Em três dias, no máximo, né? E aqui nós não estamos fazendo uma amaciante concentrada. Nós estamos fazendo uma amaciante, tá? E o cheiro tá uma delícia. Não ficou, não separou a cor. Lembra que eu falei que eu ia botar o corante? Não separou. Então, eu consegui atender o pedido. Agora, uma coisa só que eu falo, que vocês estão vendo aqui, que tá um pouquinho de espuminha. Na hora que vocês forem engarrafar, penerem. Então, coloquem. Ou aquele funil que vem de óleo, que é de tecido. Ou vocês coloquem bombril no funil, pra poder essa espuma não entrar. Tá bom? Não esqueçam. Mas, ó, tá uma delícia. É bom que o meu acabou. Aquele amarelinho, eu mesmo que tô usando. A amaciante eu não dou não, gente. A amaciante eu faço tudinho pra mim, pra minha roupa. Porque eu gosto que fique cheirando. Sabão eu faço, eu dou. Mas amaciante, não. Pra não dizer que não, eu tô dando agora pra minha mãe. Porque meu pai tá com esse problema de incontinência. Então, ele faz xixi, toda hora. Então, ele tem que botar na roupa. Aí, agora eu tô dando pra minha mãe. Mas, geralmente amaciante eu faço pra mim. Tá? Então, você, Antônia Gomes e Iranilda. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpa se a receita demorou a sair. Né? Porque vocês sabem que eu tô aí com o meu probleminha do papai. Mas não tô deixando de acompanhar vocês. Certo? Então, um beijo no coração de vocês. Eu fiz essa receita porque a Iranilda pediu. Né? E a nossa outra amiga, que eu sempre esqueço o nome dela. Mas, é pra todos vocês. Todas vocês, tá bom? Um beijo bem grande no coração. E peço mais um pouquinho de compreensão a vocês que eu não tenho respondido esses dias. Tá? Porque eu tô preferindo gravar do que ficar ali respondendo. Deixar gravado. Porque, caso eu precise sair com meu pai ou com a minha mãe alguma coisa. Eu tenho vídeo pra botar no canal pra vocês. Mas, eu não tenho deixado de responder. Eu respondo com atraso. Mas, eu respondo. E muito obrigada por vocês estarem entendendo. Tá? Um beijo enorme no coração de vocês. Que Jesus abençoe a casa de vocês. Que Jesus encha a dispensa de vocês. Que Jesus preencha o seu coração. Que você tenha muito amor. Muita paz. Muita calma. Muita, sabe? Na sua casa. Que você possa sentir paz ao estar em casa, né? Porque tem muitas pessoas. Teve um período da minha vida. Que eu saia pra ir ao médico. Ia à rua. Eu não tinha vontade de voltar pra casa. Não sei por que. Eu não tinha paz em casa. E eu não entendia. Hoje, graças a Deus, eu vou pra rua e eu fico doida pra chegar em casa. É o meu lugar de paz. Então, que vocês possam ter o lar de vocês. O local de paz. De muita paz e muito amor. Que vocês possam se entender. Que vocês possam se amar. Tá bom assim? Beijão. Eu amo vocês demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.